Fala galera, Iveson Gamer na área, rapaziada, web app saindo, FIFA raipadaço, a galera não sabendo o que fazer aí, no começo do FIFA com web app, eu fiz aqui um artiguinho aqui que vai te ajudar muito né, muita gente aí fala, que ensina tudo né, inclusive a gente tá chegando nesse hall faz um tempo aí com a bagagem legal né, peço pra vocês aí que puder deixar esse likezão aí, seguir a gente aí pra gente crescer junto com vocês, trazer muito mais conteúdo pra você fazer aquele timaço seu no FIFA, muita gente, olha só, muita gente hoje tem vontade de ter um timaço e eu ajudo muito de vocês com isso né, porém, porém muita gente não tem como investir em dinheiro no FIFA né, em FIFA Points, e aí com isso eu decidi fazer esse vídeo aqui pra ajudar vocês, eu acho que vai ajudar demais, é um método simples, rápido, fácil, eu acho que vale muito a pena né, muito a pena você ver esse vídeo até o final, inclusive tem muita coisa boa mesmo pra acontecer nesse FIFA aí, então, não esquece, taca o dedo nesse like, vem com o Ivi Show, bora lá conhecer, claro que hoje eu tô pagando um mico aqui, graças a Deus, graças a nossa galera da live, vou deixar o link aqui se você quiser curtir o nosso conteúdo ao vivo, vai tá o link na descrição desse vídeo, já taca lá pra roxinha pra conhecer também. Bom galera, olha só, eu fiz esse esqueminha aqui, dicas de como fazer trade no web app, ou seja, eu trago uma forma fácil aqui pra no começo do FIFA, explicando aqui que o web app ele sai praticamente amanhã dia 22, né, aqui ele sai amanhã dia 22, é, às 12 horas do Brasil, se com dizer ali, eu, eu né, pelo, aqui no Brasil seria, tipo assim, assim, pra gente sair nesse horário, o web app estaria disponível pra todo mundo, se não bugar igual no passado, a primeira dica que eu dou pra vocês é o seguinte, utilize o web app 100% para fazer trade nas primeiras horas, e eu vou explicar o porquê pra você. primeiro ali, primeiro ali, você começa no web app fazendo ali suas duas mil moedinhas ali, num, num básico ali de SBC, DME básicos ali de ligas, fez as suas duas mil, entre duas mil e cinco mil coins, você já vai começar ali, né, o, a fazer o seu trade, né, e aí, um ponto a ser observado, pessoal, que, que a galera não fala muito, né, é, é que nós temos muita, muita carta carta nesses primeiros dias com preços baixos, e quanto mais for passando os dias, esses preços, eles vão se formando e se estabilizando no mercado, então é importante você já começar a entender o mercado agora, né, se for somente para trade, priorizem cartas com pace alto, eu deixei aqui pra vocês, defensores, boas ligas, é claro, né, primeiramente eu deixei aqui como pesquisar, né, como usar o app dando lance, né, no FIFA, porque muita gente nem sabe da lance, eu deixei aqui a figura, o básico aqui do Sissoko, usei o Sissoko de exemplo, inclusive é uma das cartas que dá pra se começar no web app fazendo trade, no campo qualidade, você vai escolher lá a opção ouro ou ouro raro, você vai colocar ali o preço entre setecentos e cinquenta e mil moedas, né, no preço máximo preencha já, que é pra você comprar essa carta exatamente pelo lance, e ali na frente eu deixei ali um exemplo, né, específico, bem detalhado, como que você vai saber pra fazer esse preço do lance, né, no campo nome você vai escolher o jogador e vai dar um enter, claro, no game, conforme a foto aqui, aí aqui ó, conforme a imagem na carta do Sissoko, até aconselho você a comprar o próprio pra pegar a experiência do trade, já que até eu tô em... Você vai buscar essa carta pelo valor de lances, preço da mesma até mil moedas, lembro que assim, você vai dar o lance nessa carta e já já eu tô explicando ali na outra parte, que tem cinco por cento da IE Sport de taxa, tá, Cumpre quantas cartas achar necessária, porém lembre-se que em determinados horários do dia, esta carta você vai conseguir comprar e vender a... Peraí, peraí, opa Porém lembre-se que em determinados horários do dia, você conseguirá comprar mais barato e vender com um lucro esta mesma carta Em outro horário do dia, já fazendo claro que aí o flip diário, né, isso, essa, pra galera que não conhece, se chama flip, né, são os flips diários que você pode... Pode buscar, então, né, eu aconselho agora no começo do FIFA pra não correr muito risco, você buscar fazer esse trade, é um trade rápido, né, você compra em determinado horário do dia Olha só, se a gente pesquisar, você vai ver que no horário que o... tanto o Brasil ou Londres ali tem muito player, o preço dessas cartas pelo poder de compra Às vezes pode subir ou pode baixar, né, você tem que estar atento a isso, né, tipo lei da oferta e da demanda, você vai entender mais pra frente Então, essa é a primeira parte, né, a parte aí do... do como comprar no webapp Bom, vamos lá na segunda parte Aqui eu deixei assim, ó, prioriza e defensores, né, defensores de boas ligas E aí, aqui eu dei um exemplo, eu puxei alguns, né, eu deixei um aqui de bronze, porque o pace desse bronzezinho aqui Inclusive, digo de passagem, fique de olho nesse bronze que vai dar bom lucro Senti Justi, Lacroix, Espina Zola, temos aqui, acho que é o Nuno Mendes, né, entre outros, M Babu, Kimpembe Esses aqui, o Hakimi já entra na parte de metas, que vocês vão entender ali, são defensores todos bons de pace Excelentes opções de compra Agora, lembre-se que você deverá comprar e vender o quanto antes, para farmar suas cões iniciais Até aconselho os flips diários No começo do FIFA, há muita gente com pouco entendimento E as cartas ainda não terão seus preços fixados ao valor exato Lucre pouco, mas procure um lucro constante Às vezes você vai pensar ali, no começo do FIFA, né Ah, eu estou lucrando 300 cões por carta Cara, é essencial esse comecinho para você atingir o primeiro milhão Boas ligas, bons países e bons paces ajudam muito a valorizar essas cartas Suponha, mas você pegou ali, de repente, um Timber É, um Closter, mano Pô, mano, você vai, você já dá para fazer um lucro legal E muita gente nem tem noção de preço dessa carta Bom, aqui eu ainda falo assim, ó Observem aqui, ó Cartas, metas e midi-metas O que fazer? O que fazer? Aqui tem Neymar, Mbappé, Ronaldo, De Bruyne, Bruno Fernandes Entre outros, claro Cartas, metas e midi-metas Vocês deverão comprar e segurar até o dia do lançamento oficial do game Que seria, né Ali a gente tem o lançamento para quem compra a versão Ultimate Dia 27 e dia 1º de outubro a versão oficial do game O porquê? De acordo com a lei da oferta e demanda é muito simples, mano Muita gente no game, muita gente querendo montar o time Profissionais querendo montar o time A galera querendo montar para a Weekend League Para o competitivo Ali, né Dá para você segurar essas cartas Comprar o quanto você puder Lá para o dia, eu creio que assim A primeira Weekend League será, creio eu que dia 15 Lá para o dia 8, dia 9 ali Essas cartas, metas Né Algumas a galera já vai estar comprado E vai ter segurando ali Ano passado aconteceu inclusive que muitos ficaram extintas Para regularização do preço pela EA Sport Eu lembro do Timo Werner, entre outras, né Então você pode segurar essas cartas até esse dia E aí seriam metas e midi-metas Mas midi-metas, como assim? Divisão Os metinhas, né Cantei, Bruno Fernandes Aí já temos ali um Mendy, um Pop Já são cartas ali, né O Mendy será o melhor lateral esquerdo No começo do jogo junto com o Davis Eu deixei ele aqui de exemplo Então esse tipo de carta, tá E aí A dúvida é o seguinte Presta atenção no fio da meada Eu deixei aqui o B.O.zinho O passo a passo Como fazer essas dicas Para você aprender a farmar seu próprio trade O seu próprio lance, né Vamos lá Como fazer Primeiro ponto Pesquisa a carta pelo valor máximo do Compre Já no Web App Você vai lá no Máximo Compre Já Eu deixei como exemplo aqui Ele está com 2.200 coins, é claro Mas você vai ver ali que 2.200 Aí eu vou aumentando 2.300, 2.400, 2.500, 2.600 Opa Achei 4 ou 5 cartas Achei uma página Opa, achei o valor do Sissoko Né Agora verifique quantas cartas Terá disponível a este valor máximo Caso haja uma página de jogadores Aí você já terá o preço mínimo de venda desta carta Né, tá aqui Agora, conforme a foto Eu dei até 2.600 Achei duas cartas Até 2.500 Achei duas cartas do Sissoko Então eu sei que o valor mínimo de venda do Sissoko Com duas cartas Né, seria 2.500 ali Né, se eu colocar 2.600 aí Já aparecer 10, 15 Já é um bom valor ali Já tem como eu farmar o preço mínimo de venda Bom, agora você tem a base de preço desta carta Bom, é 2.500 no mínimo que eu vou vender Vou retirar 5% do valor mínimo de venda Que é uma taxa da EA Sport E aqui você verá o lance máximo E você poderá dar nesta carta para começar a lucrar Um exemplo, o Sissoko O valor mínimo dele é 2.500 2.300 menos 5% 2.375 que eu ganharia Né, Iveson Olha só Se eu comprar o Sissoko a 2.350 Eu estou lucrando Sim, 25 moedas Se eu comprar ele a 2.750 E vender a 2.500 Eu vou estar empatando Sim Por isso que eu deixei o adendo aqui Neste caso, você poderá dar lance Nesta mesma carta Até no máximo 2.375 para empatar Com a venda pelo valor mínimo Né, o valor mínimo para player, é claro Né, no mercado de transferência Ou dar o lance sempre abaixo desse valor E isso determinará o seu lucro Quanto menor o lance Maior seu lucro Né, o que é que eu falo, rapaziada? Por que é que eu falo no lance? Olha só Dá para comprar muitas cartas dessas no Snipe Muita gente não tem experiência, né O meu vídeo é para todo tipo de pessoas É para todo tipo de gente Se eu falo assim, ó Dei Sniper Sniper, eu vou explicar em um outro vídeo Como que faz para você Sniper a carta Né, nem todo mundo vai saber fazer No lance, eu deixei Eu tentei detalhar, mastigar o máximo possível Porque aqui, ó Se você ver, eu te deixei até a base de cálculo, né Como a parte que eu manjo muito ali A base de cálculo ficou bem simples aqui, ó Valor do jogador De venda mínimo 5% de taxa Valor do meu lucro Comprei abaixo disso O que vinha é meu lucro Né E aí eu pego todo tipo de player Desde iniciante, mediano Cara mais experiente Não é à toa que nosso grupo de trade Eu tenho o cara que já lucrou 60 milhões Eu tenho o cara que já lucrou 50, 40, 28 Eu tenho vários caras que não conseguiram Nem fazer um milhão no FIFA É, é claro E aí eu tô ensinando o passo a passo Detalhado, nos mínimos detalhes Né Passo 4 Entendido todos esses passos Agora é só partir e lucrar Entendeu? Entendeu? Se você entendeu Se você gostou Muito obrigado Primeiramente Não esquece de seguir o canal Deixa o like Comenta e compartilha Pra gente trazer os próximos passos Aí pra você se dar bem Nesse FIFA 22 E montar aquele time milionário Grande abraço pra vocês E fui Tchau 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 Tchau